Você está na centésima nonagésima primeira videoaula de Programação em Linguagem C da Flatec. Meu nome é Gabriel Esquilet e estamos no módulo de Matriz. Vamos até o local onde se encontra o nosso próximo exercício. O nosso próximo exercício é o 13. E vamos ver o que ele pede aí no enunciado. Crie uma matriz bidimensional quadrada com número ímpar de posições, atribuindo em ordem crescente os valores de 1 até o valor máximo de posições da matriz. Em seguida, realize a soma da diagonal principal com a diagonal secundária. Faça também a multiplicação da linha do meio da matriz com a coluna do meio. E para finalizar, realize a divisão do resultado da multiplicação pelo resultado da soma, imprimindo a conclusão de todas as operações. Imprimindo a conclusão. Vamos lá então. Vamos então criar com um tipo inteiro a nossa matriz bidimensional quadrada. Vamos dar o nome a essa matriz de M mesmo. E vamos prestar atenção. Se ela é uma matriz bidimensional quadrada, ela tem que ter o mesmo número de linhas com o mesmo número de colunas. Ok? Linhas e colunas tem que ter o mesmo número. Então, o enunciado também pede para que seja número ímpar de posições dessa matriz. Certo? Como que a gente faz para realizar uma matriz com número ímpar? Como que a gente faz para saber se uma matriz vai ser com número ímpar ou não? Vou abrir aqui o Excel novamente para nos auxiliar. Dessa vez aqui eu vou pegar apenas quatro linhas, aumentar aqui para ficar quadradinhas, para dar mais uma aumentadinha. Pronto. Vou pintar elas aqui com uma cor específica, cinza claro, bordear para aparecer todas as células e aqui é que vai ser a nossa matriz. Ok? Aqui, como você já viu, não é usado para nada, então temos um M de matriz. Índice 1, índice 0, 1 e 2. Vamos então fazer uma matriz de três colunas por três linhas, correto? 0, 1 e 2. Você já viu nas videoaulas passadas que uma matriz quadrada é aquela que tem um número de linhas e colunas iguais. Ok? Agora para você saber se uma matriz vai ter um número ímpar, basta com que você faça a matriz quadrada tendo um número ímpar de linhas com ímpar de colunas. Ok? Pode fazer aí o teste. Se você criar, por exemplo aqui, uma matriz três por três, que temos representado aqui. Três linhas por três colunas. Se você multiplicar três por três, você vai ter então nove posições. Se fosse uma matriz de quatro por quatro, já não seria um número ímpar, ok? De posições dessa matriz, porque daria 16. Se fosse cinco por cinco, seria 25. Então sempre que tiver um número ímpar de linhas e colunas, a matriz vai ter sempre um número ímpar de posições totais. Ok? Então temos aí uma matriz três por três. Vamos criar então nossa matriz, exatamente como está ali no Excel. Ok? Vírgula. E vamos ver o que pede mais aqui o exercício. Quadrada com número ímpar de posições. Então é isso que vai ter. Atribuindo em ordem crescente os valores de um até o valor máximo de posições dessa matriz. Nesse caso, vai ser o valor um e qual que é o valor máximo? É o nove, correto? Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Vamos então fazer já um comando para atribuir os valores de um a nove a essa matriz, ok? Especialmente nessa videoaula, vamos acrescentar aí as nossas variáveis aos poucos, ok? Conforme nós fomos implementando o nosso código. Então, um comando for já vai ter que ter um índice então, né? Já entra um x e um y aí. Um comando for iniciando em zero com o índice x. Enquanto x for menor que três, que é o tamanho máximo de linhas dessa matriz, x mais mais. Fecha parênteses, vamos abrir o bloco desse comando for. Fechar ele também. E a gente pode já fazer o seguinte. Criar um outro comando for, copiando e colando. Ctrl C, Ctrl V. E identar aí as chaves exatamente como está no primeiro bloco aí. E vamos ter que fazer uma lógica aqui e já criar uma variável de soma aí, atribuindo zero a ela. Porque quando é uma variável de soma tem que começar com zero, né? Então o que vai acontecer? A cada vez que o loop rodar e temos que mudar, né? Não podemos esquecer que o índice aqui é das colunas. Então vamos mudar tudo de x para y. Sendo assim, já temos dois laços de repetições aí que vai então percorrer por todas as posições dessa matriz 3x3. Correto? Então a cada vez que passar por uma posição, né? O laço acontecer. Há aquela posição específica da matriz, onde estiver, onde o índice, cada um dos dois índices estiver andando aí. Aqui tem que ser um zero, senão se der um o ali vai atrapalhar tudo, né? Então a cada posição que houver, que percorrer, né? Será atribuído o valor de s. E a cada vez que o loop rodar, s passará a valer s que é igual a s mais 1, né? S que atribui s mais 1. Representado por s mais mais, dá na mesma, né? É a mesma coisa que fazem isso aqui, ó. s que é igual a s mais 1. Certo? Você assiste as videoaulas aqui da Flateca e você já está acostumado com isso. Após isso, vamos fazer um printf só para ver se já deu certo essa primeira parte. Percentual aí, para mostrar o valor. Vamos dar um espaço, aspas duplas, vírgula, e mostrar aí o que tem na nossa posição, o que acabou de ser atribuído, né? Na nossa posição dessa matriz de tamanho 3x3. Bom, é isso aí, né? Aí aqui fora do laço interno de repetição das colunas, vamos acrescentar aqui um printf, pulando uma linha, apenas isso, para a matriz sair impressa exatamente como está no nosso Excel ali, ok? Já vamos ver se essa parte já deu certo. F11 para compilar e executar e ver se não tem nenhum erro. Olha lá, 0, tem que ser 0 e não o, né? Não sei de onde eu tirei o o ali. F11 para compilar e executar. E está aí, 0 até 8, porém, tem que ser de 1 a 9, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer esse S já setado em 1, para a soma começar em 1 e não em 0. Agora sim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, exatamente como está aqui no nosso Excel, certo? Legal. Então, já vamos comentar aqui que esses são os comandos de atribuição da matriz. Beleza. Resolvemos uma pequena parte já, então, desse nosso exercício, que é criar a matriz. Opa, fiz alguma coisa aqui, CTRL Z. Criar essa matriz e atribuir em ordem crescente os valores de 1 até o valor máximo de posições que a matriz comporta aí, né? Em seguida, vamos realizar a soma da diagonal principal com a soma da diagonal secundária. Legal. Então, para isso, se vamos fazer a soma, teremos que ter algumas variáveis a mais, né? Vamos fazer assim, ó. A soma da diagonal principal, SDP, vamos setar ela em 0. Vamos criar uma outra variável também, que é a soma da diagonal secundária. Também setar o valor em 0 em sua criação. E já vim aqui embaixo agora. Vou até copiar esse comando FOR aqui, para a gente economizar tempo. CTRL C, CTRL V. Já fechar o bloco desse comando FOR. Vamos mudar aqui de comando de atribuição de matriz para comando de exibição e soma. Vamos apenas somar, né? Vamos fazer exatamente o que o exercício pede. Comando de soma da matriz da diagonal principal. Ok? Legal. Vocês lembram, então, como que faz aí a exibição da diagonal principal nas videoaulas passadas? Correto? Então, nessa aqui, em vez da exibição, vamos fazer apenas aí a soma de todas as posições que for da diagonal principal. Ok? Então, como que a gente vai fazer essa soma? Aquela variável ali que a gente criou, soma da diagonal principal, SDP, vai atribuir o que contiver nela, SDP, mais o que contiver na nossa matriz de índice X, índice X. Podemos utilizar o índice X para linha e coluna, porque como você viu em videoaulas passadas, na diagonal principal, o mesmo número de índice para linha é o mesmo número de índice para coluna. Ok? Então, ponto e vírgula para finalizar a criação dessa operação de soma e atribuição. Ok? E vamos isolar isso aqui em parênteses para não ter erro nenhum. Ok? Para primeiramente ele fazer aí a operação da soma e depois atribuir na variável. E beleza. Já fizemos a soma da diagonal principal. Vamos agora copiar novamente, CTRL-C, CTRL-V, os dois comandos FORS lá de cima. E essa vai ser o comando de soma da diagonal secundária. Ok? Vamos já fechar o bloco dos dois comandos FORS. Opa, CTRL-C. E como vocês podem ver, X e Y estão percorrendo a matriz inteira. E para obter aí as posições da diagonal secundária, você aprendeu nas videoaulas passadas que a soma dos índices é a nossa condição. E, ok? A soma do índice X com o índice Y, se ela for igual a um determinado número, que nesse caso aqui ó, é o 2. Então, 0 com 2 é igual a 2. 1 com 1 é igual a 2. 2 com 0 é igual a 2. Então, nosso elemento aqui de condição é o 2. Então, se... O que que vamos fazer? Vamos abrir dois parênteses. O X mais Y. Fecha parênteses porque a gente vai realizar essa operação primeiro de soma e depois sim que vamos comparar. Se a for igual a 2, aí sim vai abrir um bloco desse comando IF. Então, vamos fechar esse bloco para não esquecer. Se acontecer isso aí, o que que vai acontecer? Se o índice X com Y, a soma deles for igual a 2, significa que está em uma das posições da diagonal secundária. Então, se isso acontecer, a nossa variável soma da diagonal secundária, que foi criada lá em cima e setada em zero, vai receber o valor dela mesmo, soma da diagonal secundária, mais o valor em questão onde o laço está percorrendo, que é a matriz no índice X e índice Y. Ok? Ponto e vírgula para finalizar essa operação e vamos isolar a soma em um parênteses para depois acontecer a atribuição. Ok? Primeiramente a soma e depois a atribuição. Legal. Já temos aí então a soma da diagonal principal e a soma da diagonal secundária. Mas vamos lá. O que o exercício pede é que a gente realize a soma da diagonal principal com a diagonal secundária. Então, teremos que fazer mais uma variável aqui para atribuir um valor, que pode ser chamada de soma das diagonais. SD a gente não tem nenhuma variável ainda. Vamos setar ela em zero então. Soma das diagonais, já vamos fazer uma operação aqui. Então, SD atribuirá o que? Entre parênteses, atribuirá a soma da diagonal principal mais a soma da diagonal secundária. Certo? Fecha parênteses, ponto e vírgula. E isso tudo vai ser atribuído em SD, que é a soma das diagonais. Vamos pular aqui, fazer um printf já para ir mostrando aos poucos todos os resultados conforme o enunciado pede. Então, vamos pular uma linha aqui e ele já vai dizer o seguinte. É... É... Diagonal. Principal. Percentual I. Mais... Diagonal. Secundária. Percentual I. É igual... Percentual I. Vamos fechar aspas duplas. Vírgula. E fazer a referência aí que é o quê? A soma da diagonal principal. A soma da diagonal secundária. E a soma das diagonais. É o que vai mostrar nesse printf. Fecha parênteses, ponto e vírgula. Legal. Até aqui. Vamos ver se está dando certo. É bom a gente ir testando para depois que o código estiver muito grande a gente não ter nenhum problema. F11 para compilar e executar. E... Ele já fez aí. Diagonal principal. A soma deu 15. E a diagonal secundária deu 15 também. 15 mais 15 é igual a 30. Vamos ver se está certo. 1 mais 5. 6. 6. Com 9. 15. E aqui ó. 3. Com 5. 8. 8. Com 7. 15. 15 com 15. 30. Então, vamos ver até onde que a gente já realizou o exercício. Realize a soma da diagonal principal com a secundária. Legal. Agora, ele pede uma outra coisa. Faça também a multiplicação da linha do meio da matriz com a coluna do meio. Por que que o exercício pediu então aí que fosse um número ímpar de posições dessa matriz? Porque, se sendo um número ímpar de posições, é um número ímpar de linhas e um número ímpar de colunas. Ainda que o índice não termine nisso, né? É um número ímpar de índice e de coluna. É de linha e de coluna. Então, haverá coluna e linha do meio. Certo? Se fosse um número par de linhas e colunas, não haveria colunas do meio. Então, o que ele está pedindo aí então? É a... Faça também a multiplicação da linha do meio da matriz com a coluna do meio. Então, vamos voltar aqui. Criar mais uma variável. Vírgula. Vamos fazer assim, ó. Soma da linha, primeiramente. Ok? E se é uma variável de soma, a gente vai ter que multiplicar, né? Mas, para multiplicar, primeiramente a gente tem que ter a soma de toda a linha. Correto? Então, soma da linha. Setando ela em zero. E vamos fazer já de uma vez também a soma da coluna. Já tem um SC? Não, né? Vamos fazer a soma da coluna, atribuindo zero. E voltar lá embaixo. Como que a gente vai fazer a soma da coluna? Através de um comando FOR. Primeiramente, vamos fazer a soma da linha, ok? Um índice Y vai iniciar em zero. Enquanto o Y for menor que 3, Y mais mais. Para percorrer todas as colunas. Vamos abrir e fechar esse bloco. E como que a gente vai fazer aí a soma dessa linha do meio da matriz? Repare aqui que a soma da linha do meio vai dar o que? Vai dar 15 também, né? Então, a linha é a linha de índice 1. E o comando FOR já vai estar percorrendo essas colunas. Correto? Então, voltemos aqui, ó. A nossa variável soma de linha vai atribuir o que contiver na própria variável soma de linha, mais a posição em questão. O que vai ser a posição em questão? A nossa matriz no índice de linha 1, correto? Porque só vai ter a soma da linha 1. E o índice Y, que vai estar sendo percorrido pelo laço aí. Ponto e vírgula. Para finalizar, então, a soma dessa linha. Vamos até comentar agora aqui que esse é o comando de soma da linha do meio. Para realizar a coluna, vai ser um laço de repetição bem idêntico. Porém, nós vamos fazer o laço percorrer as linhas e ficar fixo aí na coluna que vai ser a coluna 1. Vamos até copiar, então, esse bloco do for aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Mudar o comentário ali de comando de soma da linha para comando de soma da coluna do meio. Nós até podemos usar com o índice Y sem problema nenhum. Porque saiu do comando for lá de cima e ele já vai setar o Y em 0 novamente. Mas para ficar mais entendível, mais perfeccionado, vamos usar o índice X. Ok? Então, a variável que vai fazer a soma, atribuir a soma da coluna, não será a variável SL, mas sim a variável SC, que é a soma de coluna. E diferentemente dos índices lá de cima, aqui vai ser o que, ó. O primeiro colchetes aqui sempre vai fazer referência à linha. Então, a linha a gente vai estar percorrendo, correto? Porque a gente vai fazer essa coluna. E a coluna vai estar fixo no 1. Então, basta fazer o que, ó. Basta acrescentar o índice aqui, que é o índice X nesse laço do comando for. E estatizar aí o 1 nesse índice da coluna. Então, a gente vai obter, na variável SC, a soma de todos os elementos da coluna do MEI. Ok? Legal. Após isso, vamos fazer aqui mais uma variável, né? Temos soma da coluna e soma da linha e soma da coluna. Mas o que o programa está pedindo já é a multiplicação. Vamos ver aqui, ó. Ele está pedindo, então, aqui a multiplicação da linha do MEI. Aqui, ó. Faça também a soma da multiplicação da linha do MEI com a coluna do MEI. Então, aqui nas declarações das variáveis, vou criar aqui uma variável chamada MT. Não tem MT ainda, né? Então, multiplicação. Não precisa setar o valor em nada, nenhum valor a ela. Porque ela já vai receber, nesse momento, a multiplicação. Então, a variável multiplicação vai receber a operação da soma da linha vezes a soma da coluna. Vamos multiplicar o resultado da soma da linha com a soma da coluna. E finalizar aí com um ponto e vírgula. Isso tudo vai ser atribuído em MT, que é multiplicação. Podemos criar o printf. Esse printf vai pular uma linha e vai dizer o seguinte. Coluna. Vamos dizer assim. Linha. Soma. Coluna. Percentual aí. Vezes. Soma. Linha. Porque o índice da linha vem primeiro, né? Perfeccionar. Vezes. Soma da coluna. 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 Percentual i, para mostrar qual que foi a soma da coluna. É igual. Percentual i. Certo? Fecha aspas duplas, vírgulas e vamos fazer as referências. Então, soma da linha. Soma da coluna. E a multiplicação. Fecha aspas duplas, fecha parentes, ponto e vírgula. E já podemos executar novamente o programa para ver se está tudo nos conformes. F11 para compilar e executar. E está aí. A operação de cima a gente já tinha visto, né? As duas operações de cima. E aqui está o seguinte. Soma da linha. Deu 15. Vezes a soma da coluna. Que também deu 15. Deu 225. Então, vamos ver aqui. 2 mais 5. 7. 7 mais 8. 15. E a linha. 4 mais 5. 9. 9 mais 6. 15 também. A soma da linha deu 15. Vezes a soma da coluna. Que também deu 15. Deu 225. Vamos até tirar a prova real aqui na calculadora. 15 vezes 15. Igual a 225. Legal, né? Mais uma partezinha do nosso código funcionando então. Vamos ver o que ele pede mais aqui. Coluna do meio. Parará, parará, parará. E para finalizar, realize a divisão do resultado da multiplicação. Qual que foi o resultado da multiplicação? É o que está armazenado na variável MT, correto? A gente vai dividir a variável MT pelo resultado da soma das diagonais. Ok? E onde está armazenado as somas das diagonais? Está armazenado em SD, correto? Então, mais uma pequena operação aqui. Temos que criar uma variável, vírgula. Essa variável pode se chamar D, né? De divisão, correto? Então, D vai atribuir o que, ó? A operação que vai ficar entre parênteses para não dar nenhum erro. A multiplicação, né? Dividido, então, pela soma das diagonais. Está armazenado em SD. Correto? SD aqui, ó. Ponto e vírgula para finalizar a operação de soma e atribuição. E vamos ter que ter mais um printf. Copiar e colar aqui, ó. Para ser rapidinho. Então, vamos dizer que a multiplicação, percentual I, dividido pela soma, dividido pela soma das diagonais, percentual I, é igual, opa, é igual a percentual I. Fecha aspas duplas, vírgulas e vamos fazer as referências. MT da multiplicação, que temos que mostrar o resultado primeiro. SD da soma das diagonais. E, por último, o D que vai armazenar o valor da divisão da multiplicação dividido pela soma das diagonais. Ok? Fecha aspas duplas. Fecha aspas duplas, não. Fecha parênteses, ponto e vírgula. E apertamos F11 para ver se está tudo certo. Então, vamos ver, ó. A multiplicação, que deu 225, dividido por 30, é igual a 7. Vamos fazer na calculadora para tirar a prova real. Então, 225, dividido por 30, é igual a 7,5. Porém, ele não vai mostrar o valor quebrado, porque estamos trabalhando com o tipo inteiro de variáveis, ok? Vamos tentar mostrar aqui o tipo float para ver se ele permite. F11 e vai dar tudo zero, né? Então, não vai dar certo. Como podemos resolver isso aqui? Só se mudássemos o tipo lá em cima, né? Mas é isso aí, você está vendo que o programa está funcionando corretamente. Vamos ver se falta alguma coisa. Para finalizar, realiza a divisão do resultado da multiplicação pelo resultado da soma, vamos até acrescentar aqui, da soma das diagonais. Imprimindo a conclusão de todas as operações, o que a gente fez. Se a gente pegar essa variável D aqui e criar ela como float, será que dá certo? E depois mostrar ela como float vai dar certo, vamos ver. Deu 7 redondo. 225 dividido por 30, é isso mesmo? 225 dividido por 30, é igual a 7,5. Se a gente pegar aí... Essas variáveis... MT de multiplicação e ST. MT de multiplicação... Cadê? MT de multiplicação e ST. MT de multiplicação e ST. Atribuindo 0. Será que vai dar certo? Vamos ver. Ah, agora deu certo, olha lá. No momento que a gente atribuiu todos esses valores à variáveis float, a operação pode ser concluída com o valor real, né? Dando um valor real aí. Porém, aí a gente tem que mudar aqui também o modo de mostrar aqui, que será float. Vamos mostrar delimitando no máximo duas... uma casa depois da vírgula, ok? 0.1 E aqui também, 0.1 E lá em cima... Não é em inteiro, mas sim em float. Então, 0.1, F. Vamos ver se está tudo certo. F é uma coisa para compilar e executar. Opa, a multiplicação... esquecemos da multiplicação. Cadê ela? Ah, está aqui, olha. Esquecemos de mudar de I para F. Vamos ver se está tudo certo agora. A diagonal principal, 15 mais diagonal secundária, é igual a... Mais um errinho aqui, que é o SD, né? Então, 0.1, F. F11. Então, está lá, 15 mais 15 é igual a 30. 15 vezes 15 é igual a 225. E 225 dividido por 30 é igual a 7,5. Ok? Agora sim, deu tudo certinho. Fica a seu critério trabalhar apenas com variáveis do tipo float ou não. Tem que tomar bastante cuidado com isso aí. Depende do que você... Para o que você está fazendo esse código, né? Se é uma empresa séria, se é para trabalho, você... Eu sugiro que você trabalhe sim com casas decimais com o tipo real. Ok? Agora, se for para estudo, pode ser em ti mesmo, mas basta fazer a observação e entender que... O valor quebrado só pode ser mostrado com o tipo float, os números reais, ok? A gente até pode mostrar o resto dessa divisão inteiro, né? Vamos até fazer, ó. Só que a gente vai mostrar de uma forma diferente. A gente vai utilizar aqui o percentual. Como que a gente vai fazer isso aqui então, ó. Vamos desfazer aqui todas as... As criações das variáveis do tipo float e deixar tudo em int mesmo, ok? E mudar tudo que a gente mudou na configuração do sprint Fs. Ok? Vamos mudar tudo novamente para inteiro. Inteiro. Aqui já está inteiro. Aqui tem que mudar. Inteiro. Inteiro. E por fim, inteiro. Inteiro. Como que a gente vai fazer para mostrar aí então o valor quebrado? Vamos ver se vai dar certo. Vamos acrescentar uma vírgula aí. E vamos fazer aí a multiplicação que a gente pode fazer aqui, ó. Vamos abrir um parênteses aqui e fechar. Não. Percentual I mesmo, ó. Percentual I. E aqui que tem que ser a referência. Então, vamos abrir e fechar o parênteses. E tentar fazer o seguinte. Vamos fazer a multiplicação. O resultado da multiplicação de MT por SD. Só que obtendo o resto da divisão. Vamos ver se isso vai dar certo. Hum. Parece que deu certo, ó. 7,15. Só que deu 7,15. A gente pediu para mostrar apenas o resultado, né? Vamos ver porque que ele está mostrando esse 1 ali. Se realmente esse 1 faz parte. Vou dar uma pequena pausa no vídeo aqui para tirar minhas conclusões e já falo para vocês em alguns segundos, ok? Bom, então realmente, após parar alguns instantes aqui, eu vi o seguinte. Realmente a divisão, o resto da divisão vai dar 15, né? Porque o que acontece, ó. Se a gente pegar aqui a calculadora. Vou fazer aqui. O resultado inteiro deu 7, correto? Se a gente pegar esses 30 e multiplicar por 7, vai dar 210, correto? Se adicionar mais 15, vai dar 225 que é o resultado inteiro da multiplicação. Ok? Então é exatamente isso mesmo. O compilador, ele quando vai fazer aí a quebra do valor decimal, do valor na casa depois da vírgula, ele tende a arredondar esse valor, correto? Mas então o valor correto aí é 7,15 mesmo, ok? Então, uma última vez, F11 para compilar e executar. A multiplicação de 225 dividido pela soma das diagonais, que é 30, é igual a 7. Se a gente quiser até adicionar aqui, ó. Uma vírgula, um percentual i, e acrescentar aqui, ó. Vírgula com a multiplicação dividido pela soma das diagonais, isolados em um parênteses, porém pegando apenas o resto da divisão. F11, tá aí, ó. 7,15, ok? Bom, realizamos então mais um programa com sucesso. Vamos ver se não falta mais nada. Realizamos o resultado. E lançamos as diagonais imprimindo a conclusão de todas as operações. É o que aconteceu. O código ficou bem extenso. O resultado, pouca coisa, né? Mas tá aí, era tudo que a gente precisava para concluir esse enunciado, essa questão. Vou ficando por aqui. Eu agradeço a sua visualização. Curte aí, que nos ajuda muito. Se inscreva no canal, que é de suma importância para as aulas continuarem, ok? Um grande abraço a todos e até a próxima aí. Beijo vocês no próximo vídeo aí. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.